Olá pessoal que me acompanha nas redes sociais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, hoje eu quero falar com você a respeito da sua comunicação. Quando a gente fala comunicação com as pessoas, a primeira imagem que nos vem à cabeça é você falando com alguém. Então você deve se pensar, pô, Rafael tá falando, como é que eu me comunico com minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho, meu tio, minha avó, meu avô, meus amigos, meus funcionários, meus patrões, meus gerentes. Mais importante do que essa comunicação que você faz com as pessoas, que você faz com o mundo, é outra comunicação que a grande maioria das pessoas deixa a desejar, que a grande maioria das pessoas não faz, não fazem, é a comunicação com você mesmo. E, pessoas, os nossos resultados que a gente tem na vida, seja financeiros, seja amorosos, seja onde for que seja, ele tá diretamente ligado com a qualidade da nossa comunicação. Então, qual que é a qualidade dessa comunicação que você tá dando pro mundo, mas o mais importante, que você tá fazendo com você mesmo? Então, que comunicação que é essa? Qual que é a qualidade dos teus pensamentos? A principal comunicação que a gente faz com o nosso corpo são os nossos pensamentos. Então, quando você para e começa a imaginar, pensar sobre a sua vida, sobre os seus resultados, sobre onde você está, sobre onde você quer chegar, você tá pensando. E a qualidade desses pensamentos, ela está completamente ligada, diretamente ligada com os resultados que você vai ter na vida. Gente, eu sou formado em medicina tem 3 anos, 3, 4 anos. E uma das coisas que mais me surpreendem a cada dia, é quando eu converso com pessoas que eu as tenho como pessoas de sucesso. Então, tem várias pessoas que eu conheço que ganham mais de um milhão de reais por mês, tem várias pessoas que eu conheço que tem o emprego dos sonhos, e o emprego dos sonhos não tá ligado com dinheiro. Às vezes você é gari, que é um emprego que quase ninguém quer, mas é o emprego dos sonhos pra muitas pessoas. A pessoa faz com vontade, levanta cedo, vai trabalhar com alegria. Então, quando eu converso com essas pessoas de sucesso, eu noto o quê? Que essas pessoas, elas têm bons pensamentos. Elas têm pensamentos positivos. Elas encaram a vida como algo positivo, e não como algo sofrido. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Muitas pessoas levantam cedo, putz, que merda, já é mais um dia, né, o despertador toca. E tem gente que sai da cama feliz na vida, porque é mais um dia, mais uma oportunidade. Muitas pessoas, quando encaram doenças graves, as pessoas renascem. Elas falam, meu Deus, eu não vi a vida com esse prazer, com essa alegria. Então, se nós não voltarmos a pensar com qualidade, da forma como realmente tem que ser, de forma positiva, de forma elegante consigo mesmo, você vai ter dificuldade aí na sua vida. Você vai viver como todo mundo tá vivendo, empurrando com a barriga. Então, essa reflexão da qualidade dos nossos pensamentos, da qualidade dessa comunicação que você tem com você mesmo, tem que ser o princípio. Não adianta você estar ao máximo se entregando pro mundo e sendo muito bom pro mundo e sendo péssimo pra você. Existem diversas pessoas, são assim, a gente tá sempre olhando nas redes sociais, pessoas falando de egoísmo, de ganância, egoísmo, ganância. Mas existem muitas, uma parcela muito grande da população que se entrega ao máximo pro mundo, pras pessoas, mas não gosta de si. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém assim. Então, onde nós temos que encontrar essa solução pra se encontrar com você mesmo? Parece que existem duas pessoas nas pessoas. Uma que é do bem e outra pessoa que tá ali tentando prejudicar. Então, você tem que ser forte. Você tem que buscar tua fé, buscar tua religião, buscar pensamentos positivos, buscar reflexão, buscar, gente, exercícios de meditação. Hoje, e eu ando estudando muito sobre meditação, é um dos principais pilares pra você ter uma vida encontrada com os teus pensamentos, com os teus resultados, com o teu sucesso. Meditação. Não jogue fora isso que eu tô falando pra você. Mesmo se você falar assim, ah, Rafael, eu não acredito muito nisso. Dá uma olhada, vai lá no YouTube, coloca aí meditação e acha alguns vídeos de meditação, acha alguns artigos de meditação e você vai ficar surpreso com a qualidade de sucesso que as pessoas que meditam têm. Tá bom? Hoje em dia, a grande maioria das pessoas que fazem sucesso e que são felizes, gente, porque às vezes a gente fala sucesso e a pessoa pensa, ah, Rafael, conheço um monte de gente que tem dinheiro e não é feliz. Não tô falando, isso aí não é ter sucesso. Sucesso é quem ganha bem, quem é feliz, quem compartilha o teu saber com as pessoas, que compartilha a tua grana com as pessoas, que ajuda o país, que ajuda a sociedade, que ajuda quem precisa, que investe em projetos sociais. Essa é uma pessoa de sucesso pra mim, tá bom? E essas pessoas, elas meditam, elas refletem. Chega no final do dia, elas conseguem colocar numa balança os resultados positivos e os resultados que precisam ser melhorados. E aí, aos poucos, eles vão tirando esses resultados que precisam ser melhorados porque eles vão melhorando. Então, pensa isso com você agora. Qual é a qualidade da sua comunicação com você mesmo? Qual é a qualidade dos teus pensamentos? Vamos mudar isso daí? Então, comece com a meditação. Então, vá no YouTube, existem vários... Gente, existe até aplicativo de celular pra você começar a meditar. Não sei se você começar lá, ficar quatro horas lá em cima de uma pedra meditando. Não. A meditação é uma meditação simples. Às vezes, cinco minutos, dez minutinhos que você faz aí por dia na tua casa, vai ajudar você a dormir melhor, a se estressar muito menos, a ter mais pensamento positivo. E você vai notar uma coisa interessante. As pessoas que convivem com você vão falar assim, Nossa, o que está acontecendo com você? Você está tão mais tranquilo? Você está tão mais bonito? Mais feliz? Porque é assim que acontece quando a gente melhora a qualidade dos nossos pensamentos. Tá bom? Então, faça uma listinha aí agora. Pega uma caneta e um papel. Coloca aí qual é a qualidade, como está sendo a qualidade dos teus pensamentos. Que horas que esses pensamentos são muito bons? Que horas que esses pensamentos estão a desejar? E o que você precisa fazer para migrar esses pensamentos que precisam ser melhorados para os pensamentos que já estão bons e que também podem ser melhorados. A gente sempre pode melhorar a cada dia. Né, pessoal? Bom, muito obrigado por estar aqui comigo. Peço você, humildemente, que se inscreva no nosso canal. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que vão precisar dele. Curta o vídeo, né? E quem quiser seguir nas redes sociais, Instagram.com.br Rafael Freitas 102 Facebook.com.br Rafael Freitas UFPR Tá bom? Um grande abraço a todos. Se cuidem! Um grande abraço a todos.